Você lembra da primeira apresentação, cantando, na tua vida assim? Menina, vou te contar, aqui eu não fiz ensaio, meu primeiro show, não teve ensaio, foi uma correria. Falei, meu Deus, e agora? Aí, o produtor vai, eu falei, eu fui, nossa, e... Foi lá, ainda ou foi aqui? Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, você é danada, hein? Aqui em São Paulo. Você é virada, hein? A cara e a coragem, assim, sem ensaio, sem nada, falei, gente... Sim, e conseguiu, né? Consegui. Mas aí, me conta, aí você começou a cantar, 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 fazer shows, e viu que aquilo, que o palco é, de fato, a tua vida. Sim, amo estar no palco, amo fazer as músicas, às vezes eu tô dormindo, aí vem a letra, eu acordo, correndo, vou lá, escrevo, já coloco a voz, mando pro meu produtor, eu falo, você é maluca, né? Porque é o meu DJ que tá aí, né? DJ Surya. Você é maluca, né? Manda música duas horas da manhã, quatro da manhã, ué? É, realmente, é maluca, né? É maluca. Mas é assim que acontece, né? É assim que acontece. Eu já conversei aqui no canal, inclusive, com vários compositores, já conversei vários cantores, e eles falam, eu componho assim do nada, eu tô sentada e começo a ouvir uma música na cabeça. Você toca também, violão? Não. Tô começando, sabe? Sei. Tem que pegar umas aulinhas, né? É. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri